agora o comentário final transmiti mais uma derrota da ponte em casa desta vez quem levou a melhor foi o coelho América dois pro América zero pra ponte pobre futebol da ponte preta que não vence em casa já há cinco jogos um ponto em cinco partidas cadê o futebol da ponte preta hein Marcelo? É tá difícil de encontrar a ponte não joga bem já há algum tempo tem alguns espasmos nos jogos né no primeiro tempo por exemplo no jogo que a gente transmitiu a vitória do América e a derrota da ponte primeiro tempo cinco minutinhos de bom futebol depois o time se perdeu no segundo tempo até que o time não voltou mal conseguiu dar uma equilibrada com o América teve chances até de empatar o jogo mas quando o Elvis perdeu o pênalti o time ó caiu de ponta cabeça teve jogador expulso vitória mais do que merecida do coelho viu Carlos? Ponte que volta a campo na próxima segunda-feira contra o novo horizontino que é só líder do campeonato a ponte preta precisa dos três pontos pra ficar longe aí do Z4 desta série B do campeonato brasileiro comentário final comentário final